Sábado foi o dia D para reforçar a campanha de vacinação contra a poliomielite. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 35 milhões de crianças e adolescentes para evitar que a doença ressurja no país. Mais que um ato de amor, a vacinação é uma forma de proteger os pequenos de doenças, como a poliomielite, mais conhecida como a paralisia infantil. Por isso, Bruno aproveitou o dia de folga para levar as duas filhas e atualizar a caderneta de vacina. Com essa pandemia, atrasou um pouco as vacinas, então agora a gente está correndo atrás, mas é sempre importante estar com essa vacinação em dia. Assim como Bruno, muitas famílias aproveitaram o sábado para atualizar o cartão de vacina das crianças. Foram mais de 38 mil postos de vacinação abertos em todo o Brasil para o dia D da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação. O sábado, além de ser um dia em que a gente está mais tranquilo em casa, é mais lúdico o sábado, porque as meninas do posto sempre vêm com alguma peruquinha, sempre tem alguma coisa que possa fomentar com que a criança tome a vacina sem que seja um assombro. No total, 18 vacinas estão disponíveis para crianças e adolescentes até 15 anos. Para a campanha contra a poliomielite, o grupo-alvo são as crianças menores de 5 anos de idade. Já a ação de multivacinação oferece imunizantes contra a covid-19, influência e outras doenças. A campanha de vacinação foi lançada em 8 de agosto e desde então apenas 6% do público-alvo recebeu a vacina oral contra a poliomielite, a famosa gotinha, segundo dados do Ministério da Saúde. O objetivo da mobilização é imunizar ao menos 95% do público-alvo. Para incentivar a vacinação, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, abriu o dia D na cidade mineira de Ouro Preto, onde vacinou algumas crianças e falou da importância da imunização. É inaceitável que nos dias de hoje doenças tão antigas, como é o caso da poliomielite, como é o caso do sarampo, ainda possam ameaçar as crianças do Brasil. O que é o caso do Brasil?